1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh la la, oh la la, oh la la A não saber dizer Oh la la, oh la la, oh la la 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A paz, a paz A paz, a paz, a paz A paz, a paz 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 A paz